Gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra fazer um vídeo pra vocês mostrando as compras que a gente fez Na verdade, quem fez essas compras foi o Jonay Eu tô evitando mais ir no mercado E ele que tá indo mais Hoje ele foi lá e fez essas comprinhas São poucas, mas porque a gente não tá fazendo muita compra Não tá acumulando muita coisa aqui em casa De vez em quando a gente vai lá e faz Quando tá faltando alguma coisa Mas hoje ele comprou um pouco a mais Aí eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo O que a gente comprou, tá legal? Assiste aí e dá seu joinha Aqui pra vocês o nosso arroz O arroz que a gente comprou Foi esse aqui, tio Jorge Grãos nobres Tio Jorge grãos nobres Pacote de 5 quilos Saiu a 16,49 Foi 16,49 esse arroz Encontramos também o açúcar Esse açúcar aqui, ó Safira Açúcar Safira Ele foi Deixa eu ver aqui Bom gente, a nossa compra foi essa aqui, ó Mostrar pra vocês na mesa Aqui foi o grosso que a gente comprou E tem também Umas verduras ali, ó Tá ali em cima da bancada Verdura e fruta E aí eu vou começar pelo arroz, ó A gente comprou esse aqui, tio Jorge Grãos nobres, 5 quilos Ele tava 16 e pouquinho lá na Lá no mercado E teve também esse açúcar aqui De 2 quilos Que tava Esse açúcar aqui, gente Tava 4,90 Isso 4,49 4,49 Ele é o de 2 quilos Aí comprando também esse coco ralado aqui O Junei faz muita rosquinha Rosquinha é enroladinho de queijo Aí coloca o queijo ralado em cima E esse queijo ralado é muito bom Ele é daqueles fios longos Queijo não, coco ralado Coco ralado, gente Coco ralado tava 3,99 Esse coco ralado Aí Ontem eu tava falando Tava com muita vontade de comer Biscoito Oreo O Junei foi lá e comprou desse aqui, ó Da rancheira Ele é muito bom Inclusive eu já até comecei a comer Ele comprou Foi 6 desses aqui O outro a gente já comeu E esse aqui a gente começou a comer, ó É rosquinha recheada Rancheiro Ela tava Deixa eu ver aqui quanto que ela tava Rosquinha recheada 1,49 cada Ele comprou 6 unidades Saiu A 8,94 Cada unidade Ou as 6 unidades Muito boa, gente Muito gostosa O sabor dela é muito parecido com o da Oreo Ela é muito boa A próxima Esse leite aqui também, ó Piracanjuba De 1 kg Eu gosto muito desse leite Ele tava É... O leite piracanjuba Tava 29 reais 29 reais o leite piracanjuba Aí compramos Aí compramos esses 2 macarrão Pacote de macarrão Tava 2 e... Deixa eu ver aqui 2,79 cada pacote O feijão Racha panela Saiu a 6,29 Compramos só esse pacote aqui mesmo A gente come pouco Aí teve esse leite condensado também O leite condensado saiu a 4,90 Bem caro esse leite condensado Compramos também essa manteiga aqui, ó Delícia Não é das melhores Mas dá pra usar A delícia E o biscoito Biscoito rancheiro Ele comprou esse aqui pra experimentar Criando craque Biscoito da rancheira Vai ser bom Pra gente lanchar Deixa eu ver o valor que ele tava aqui Biscoito rancheiro Achei Biscoito rancheiro 6,29 o pacote Esse daqui da rancheira 6,29 A manteiga A margarina Saiu a... A margarina saiu a... 2,69 Até barata essa margarina Aí na parte de... Do grossão mais de comida Foi só isso mesmo Que comprou Que ele comprou Agora eu vou mostrar pra vocês A parte... A parte de sabão em pó Material de limpeza Essas coisas E... Ele comprou esse pacotão grande aqui De... Sabão em pó Da Tixan Tixan P 5 quilos E saiu a... O sabão em pó Gente, 5 quilos Saiu a 36,99 36,99 36,99 Aí teve esse sabonete aqui Ó Comprou pra gente Tomar banho 5 sabonetes Da Lux 1,25 Cada um Todos são da Lux 1,25 Cada sabonete Aí comprou esse pinho Abril aqui, ó Ele é muito bom Muito cheiroso Nós tínhamos comprado dele Da última vez E o cheiro dele é muito bom Ele comprou de novo Ele saiu a... Deixa eu ver aqui Aqui demora mesmo, gente Pra achar o preço Ah, sim Ele saiu a 5,99 5,99 Desinfetante Aí comprou os dois Detergente aqui, ó Da Oi Dois da Oi E um Um da Oi também Que é o neutro Cada detergente Saiu a 1,29 Cada um Estava até barato E... Que boa Essa aqui Boa aqui Deixa eu ver Qual o valor que saiu Água sanitária 3,19 E por último, gente Foi essa Esse papel higiênico Aqui, ó Da Paloma Papel higiênico Saiu Deixa eu ver Achei 10,90 Esse papel higiênico Olha isso, gente Do basicão Que a gente comprou Foi isso Pouca coisa Porque também a gente Usa pouco Só nós dois Agora vou mostrar pra vocês As verduras A gente comprou isso Verdura e fruta Compramos também Essas carnes aqui Compramos esse alface O alface O alface lá Tava 3,25 Que saiu Esse Esse pé de alface Aí compramos O alho também O alho Tava 30 e 34 quilos Aí Comprou só Esse pouquinho Aqui, ó Saiu A 9 reais 9,07 Aí Comprou Essa cebola Aqui também A cebola Tava O quilo Tava 3,99 Essa quantidade Aqui Ficou 6,92 2 quilos Aí de cebola Aí compramos Também Essas bananas Da terra Pra fritar A banana Da terra Tava 5,21 Quilo Aí Esse tanto Aqui Ficou 4,65 Esse tanto De banana Da terra Comprando Essa banana Aqui Banana Prata Tava Só esse pouquinho Que a gente Já comeu É que é assim É chegando E comendo A banana Prata Tava 2,99 E saiu 2 reais Tanto que ele Comprou Mas a gente Já comeu Um bocado Já Foi na hora Do almoço Aí ele Comprou Também Essas Mexerica Aqui Pocã A mexerica É porque Tava Pocã E eu Casando Mexerica É Tava 4,49 Quilo Aí ele Comprou 4 Eu comi Uma Já Saiu As 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 Saiu A 2,42 Ele Comprou Também Esses Maracujá Aqui 4 maracujá Para fazer Um Esse do maracujá Tava 4,45 Quilo Aí Esse Tanto Que ele Comprou Deu 4 4,36 Esses 4 maracujá Me fala Isso Na cidade De vocês As coisas Estão Mais caras Mais baratas Do que Aqui Esse Lugar Que ele Foi lá É No Zona Sul É Um Mercado Que ele É Ótimo Para Comprar Ele É Bem Mais Barato Que Os Outros A Próxima É a Cabotiá Gente Que eu Amo Cabotiazinha Nossa Uma delícia Né A Cabotiá Ela Tava O Kilo 3,25 E Essa Aqui Ó Metade De Uma Saiu 3,19 3,19 Aí Tem Também Esse Quiabinho Aqui Ó Que Tava O Quiabo Tava 13,99 E Foi Esse Mesmo Preço 13,99 Ele É Assim No Saquinho É O Preço Único Dele Aí De Verdura Foi Isso Gente Que a Gente Comprou Verdura E Fruta Foi Isso Aqui Que a Gente Comprou E Aí De Carne E Comprou Essa Carne Moída E Comprou O Fígado Deixa eu ver Quanto Quanto De cada Que ele Comprou Essa carne Aqui É paleta Paleta Ela Tava O quilo Tava 20 reais E 99 Ele Comprou 2 quilos Ficou 2 quilos E pouco Ficou 48,53 Tudo Tudo Aí 48,53 O fígado O quilo Tava 13,99 E Esse Tanto Esse tanto Aqui Que ele Comprou Foi 1 quilo E Pou 14,69 Entendeu 14,69 Aí Foi Isso Gente O Mais Outra Coisa Que ele Comprou Foi Esse Aqui Esse Yogurte Que eu Gosto Muito Que é Da Nesfit Que ele É Frutas Vermelhas Aveia E Hibisco Que ele É Muito Bom Para Digestão E É Muito Gostoso Também Ele Tava Quanto Que foi Ele Nesfit Frutas Vermelhas Ele Foi 13,58 Total Da Nossa Conta Foi 274 E 75 Eu somei Tudo Aqui E Eu Achei Um Bom Preço Para Estante Coisa Que a Gente Comprou Nesse Mercado Ele É Bem Mais Barato Que Os Outros E Foi Isso Gente As Nossas Compras Me Conta Nos Comentários O que Você Achou Caro O que Você Achou Barato Que Na Sua Cidade É Mais Caro E Deixe Seu Joinho Se Você Gostou Compartilha Esse É O Próximo Esqueci De Mostrar Para Vocês Aqui Eu Mostrar No Finalzinho Do Vídeo Que Eu Estou Muito Feliz É A Primeira Vez Que Eu Colho Olha Vou Mostrar Aqui Para Vocês Que Coisa Mais Linda Gente Olha Os Primeiros Mamões Que Eu Tirei Gente Meu Pé De Mamão Não Gente Estou Tão Feliz Olha Está Aqui Ele Estava Amagrecendo Estava De Vez Eu Faz Esse Processo Para Para Sair O Leite Estão Bem Murchinhos Já Bem Madurinho Coisa Mais Linda Muito Bom A gente Colher Os Frutos Do Que A gente Plantou Então Tá Gente O Vídeo É Esse Obrigada Por Assistir Gente Tchau E Até A Próxima